E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo top e muito bacana pra vocês. É, hoje quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019, a Rockstar já fez as atualizações que tem que fazer no dia de hoje. Ok rapaziada? Não trouxe muitas novidades, mas trouxe um carango novo aí pra gente. Exatamente, que eu adoro demais da conta. E também rapaziada, depois dessa atualização, esse glitch aqui da Arena Wars tá funcionando porque o seu criador, que é o Tutu Fatili, o francês Tutu Fatili, deu um jeitinho nesse glitch aqui e o glitch já voltou a funcionar rapaziada. Estou aqui contando com a ajuda do meu parceiro português aqui, é o Kika. E pra começo de conversa, a gente tem que ir lá no modo história ou no modo criador, está indo lá em configurações, em controle, está trocando o modo de mira. Eu vou jogar com o modo de mira livre assistida, tá rapaziada? Vocês tem que estar testando aí em um amigo aí que a gente vai dar joy pra entrar na sessão dele aí, beleza? Bom rapaziada, depois dessa atualização, depois que tinha tomado o Hotfix neste glitch, ele voltou a funcionar agora um pouco diferente. Vocês já viram aí que a gente tem que trocar o modo de mira pra gente jogar com o modo de mira diferente, tá? Coloquem carros gratuitos aí nas vagas da garagem da Arena Wars. E presta atenção aqui galera, pra não ficar muito caro a mudança do Elege RH8, que a gente gasta quase um milhão, eu vou estar usando esse Albany Primo, tá? Também é um carro que a gente pode modificar lá na BNs. E pra gente estar fazendo a mudança nele é mais barato, algo em torno aí de 400 mil dólares, beleza? É melhor do que estar fazendo com o Elege RH8, que é quase um milhão de dólares, rapaziada. Então dá pra economizar bastante aí com o Albany Primo, beleza? Bom galera, o que eu vou fazer dessa vez aqui? Dessa vez, o nosso amigo não vai entrar dentro do veículo quando a gente estiver entrando lá. Então siga os passos comigo, siga o tutorial, que dá pra gente duplicar um carro atrás do outro em menos de 30 segundos. Exatamente, rapaziada. Então siga o tutorial comigo aí. Lembrando, a gente vai precisar de placas personalizadas, até porque a Rockstar não conseguiu tirar os outros glitzes, tá rapaziada? Principalmente aquele glitch lá do comando bugado. Então a gente vai ter que usar placas personalizadas. Bom, vou estar entrando aqui dentro do veículo, vou colocar a seta pra direita pra ir lá pra oficina, galera. Tá? E o amigo fica aguardando aí até a segunda ordem, beleza? Então, seta pra direita, eu já estou indo para a oficina. Cheguei aqui na oficina. Presta atenção aqui, galera, que agora teve uma mudança considerável, que a gente tem que prestar atenção aí, nesse detalhe aí. Tá bom? Eu vou clicar em Option, GTA Online e vou estar indo lá em Configurações. Presta atenção aqui, ó. Justamente é uma das mudanças que a gente vai ter que fazer pra que o glitch dê certo novamente. Tá, galera? É simples, porém requer um pouco de atenção aí, beleza? Vamos nessa então. Bom, vou apertar Option, GTA Online e vou vir aqui, ó, em Configurações, Controle. E presta atenção aqui em Exibir Controle para estar no veículo terceira pessoa. Mas a gente tem que mudar. A gente vai colocar no veículo para primeira pessoa, galera. Presta atenção aqui, eu mudando, ó. Tá? Vai colocar aqui, ó, no veículo primeira pessoa, ok? Feito isso, a gente agora, aqui mesmo nessa tela, rapaziada, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar apertando o botão PS duas vezes e vou estar indo dar Joy em um amigo que esteja jogando com modo de mira diferente. Presta atenção aí, ó, que eu vou fazer isso aqui agora, ó. Vou clicar aqui para entrar na seção de um amigo aqui, ó. Vou clicar na seção da Shirley para entrar, beleza? Vou confirmar a primeira mensagem e cancelar a segunda, galera. Presta atenção aí. Já foi feito isso aqui, eu cancelo, beleza? Agora, rapaziada, presta atenção que o meu amigo Kika vai ter que fazer a mesma coisa. Ele vai clicar para entrar na seção do amigo, tá? Vai cancelar a primeira e, porém, ele vai ficar na segunda mensagem, nessa aí, ó, tá? Nesse alerta. Nesse momento aqui, agora eu vou vir aqui, ó, na melhoria da Bênis, tá? E vou clicar para fazer a melhoria. 400 mil dólares. Vai sair o dinheiro e rapidamente eu aperto o Option, venho aqui na Play Store e carrego os cartões Shaq Card, beleza? Espero carregar todos os cartões e agora eu cancelo com bolinha. Enquanto isso, o amigo fica permanecido lá no alerta de saída lá de mira livre, é diferente, tá, galera? De mira diferente. Beleza, eu coloco para sair da oficina e triângulo para sair do veículo. E o amigo continua no alerta lá de mira, é diferente, tá, galera? E é nessa hora que eu vou vir aqui no gerenciamento, vou clicar no veículo que eu quero duplicar e clicar no veículo gratuito. Percebam-se que os nomes vão estar trocando, porém, os veículos permanecem no mesmo lugar. Agora, galera, simplesmente aqui eu cancelo e vou entrar no veículo que eu estou duplicando. A gente vai ter que trocar a placa, galera. Presta atenção. Eu estou com uma placa personalizada, mas eu tenho que trocar novamente a placa para uma placa personalizada. Presta atenção aí que eu estou com a placa personalizada. Coloco a seta para a direita para ir para a oficina. Viu que agora a gente não buga mais o carro em cima do outro, tá? Porém, eu vou vir aqui, ó, em placas. E está vindo aqui em placas da galera. E vou estar trocando. Olha que eu tenho uma placa aqui, ó. Tá? E vou colocar essa aqui agora, ó. Tá? Já troquei. Saí da oficina. Beleza. Agora eu saio do veículo, galera, e volto para o gerenciamento de veículos aqui, ó. Vou clicar novamente no veículo que eu estou duplicando, que é o IC Futuraço, que vale aproximadamente 2 milhões de dólares. E agora eu clico novamente no RH8, tá? Muda-se os nomes. Porém, os veículos ficam intactos. Galera, mais uma vez eu volto para o veículo, seta para a direita, para ir para a oficina. E vou estar novamente trocando a placa do veículo aqui, galera, ó. Tá? E outra coisa, galera. Eu sugiro a vocês e aconselho que vendam de 2 a 3 carros por dia para não ter o risco de cair no limite diário de venda da Rockstar aí, tá, galera? Se você cair uma, duas, três vezes, a punição pode ser bem maior para vocês. Presta atenção que eu dupliquei só esses dois carros, porém os carros ainda não aparecem, tá, galera? O que a gente tem que fazer? Clico aqui em Option, GTA Online e vou estar encontrando nova sessão, galera. E agora, tá? Assim que eu fizer isso, o nosso amigo Kika já pode sair lá do alerta de mira diferente, tá, galera? Estou dando uma acelerada aqui para não ficar muito longo. Já voltando aqui para a Arena Wars. E presta atenção aí, galera, os carros que eu dupliquei já estão aí, ó, duplicados, tá? Sensacional. Então aproveitem aí porque vale muito a pena. Já quero ir agradecendo e mandando um forte abraço para o meu parceiro Kika, o português Kika, que me ajudou nesse glitch aqui. Tá ok, rapaziada? É, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!